É hora do esporte aqui na tela do BG, Emerson Luiz aqui do meu lado, Emerson já começou Brasileirão ontem, teve também Liga dos Campeões, jogaço de bola, foi bonito hein Emerson? Foi legal, tudo bem Moisés? Tudo certo. Um abraço a você, um abraço a todos, boa tarde quem tá nos acompanhando, dois jogaços pela Liga e foi definida a primeira semifinal. É isso aí, toca a ficha Emerson. Vamos lá. A gente começa primeiro com o Campeonato Brasileiro, uma partida abriu a segunda rodada do Campeonato Nacional, a nossa Série A foi em Salvador e o Bahia virou pra cima do Fluminense. Olha a coincidência logo nos primeiros minutos de partida, o zagueiro colombiano Arias perdeu a bola para o atacante colombiano Arias, o tricolor roubou a bola, serviu para o cano e o argentino na frente do gol, abriu o placar. O jogo parou aos 16 minutos por causa da chuva. Voltou depois de uma hora com o Bahia bem melhor, bem superior. Tanto é que empatou a partida ainda no primeiro tempo com Caio Alexandre. Com liberdade, com qualidade, ele dançou na frente de Samuel Xavier e acertou o ângulo de Fábio, um golaço. A virada veio com o Cauli, com habilidade e facilidade pra cima do pesado Manuel, ele também fez um belo gol pra decretar a vitória do time da casa. Bahia 2, Fluminense 1. Time baiana o oitavo colocado na classificação, somou os três primeiros pontos, vinha de derrota na estreia para o Internacional. Fluminense é o décimo quarto, um ponto fruto do empate com o Bragantino. Fim de semana no sábado, quatro da tarde, Fluminense faz clássico contra o Vasco no Maracanã. Domingo no mesmo horário, o Bahia também faz clássico diante do Vitória no Barradão. Série A prossegue hoje às sete da noite em Porto Alegre, na Arena, com Grêmio e Atlético Paranaense. Também às sete do Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Bragantino e Vasco. Oito da noite, Belo Horizonte, Arena MRV, Atlético e Crisciuba. Oito da noite, Arena Baruberi, em São Paulo, Palmeiras e Internacional. Também às oito no Castelão, o Fortaleza recebe o Cruzeiro. Oito horas, Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, Juventude e Corinthians. Nove e meia, jogo isolado nesse horário, no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Amanhã, nove e meia, Nilton Santos do Rio, Botafogo e Atlético Goianiense. E na Arena Pantanal, jogo adiado para Cuiabá e Vitória. Sem data ainda confirmada, porque o Cuiabá tem compromisso pela Copa Verde. Ganhou grande repercussão a arbitragem do fim de semana e a CBF resolveu agir. A informação está no portal ND+, no espaço dedicado ao futebol e a todos os esportes, no Arena ND+, com o título. Trio de árbitros que fizeram lambança na estreia do Brasileirão são punidos. Três árbitros envolvidos em decisões polêmicas sofreram sanção da Confederação Brasileira de Futebol. Esses três árbitros se envolveram aí porque não foram bem, o trio ficará de fora das escalas de jogos por tempo indeterminado. A gente pode descer mais a informação para trazer mais detalhes sobre os árbitros afastados aí que estiveram envolvidos em três jogos especificamente que nós falamos na segunda-feira aqui no Balanço Geral. Flávio Rodrigues de Souza, ele apitou Vasco e Grêmio, André Luiz Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Flamengo e Yuri Elino, que comandou o Corinthians e Atlético Mineiro, são os punidos. O Atlético Goianiense emitiu uma nota contra o árbitro André Luiz Schettino. O clube goiano reclamou das três expulsões e dos critérios adotados durante o jogo contra o Flamengo. Também tivemos mais árbitros envolvidos, como a gente citou antes ali. No Rio, o Flávio Rodrigues de Souza não deu um pênalti claro para o Grêmio e não marcou outro pênalti para o Vasco. E em São Paulo, Yuri Elino não viu uma entrada perigosa do Fagner do Corinthians e expulsou a batalha do Atlético Mineiro em lance que gerou dúvidas. De acordo com a informação, o trio ficará de fora, inclusive, das escalas das séries B e C do Campeonato Brasileiro. Um trio, portanto, ganhou um gelo por conta da arbitragem no final de semana. Começou a Série A, mas se falou muito dos gols da verdade, da estreia, mas principalmente das polêmicas da arbitragem e, consequentemente, os erros do VAR. E daqui a pouco, às duas da tarde, tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. São 32 times, 20 classificados da segunda fase e outros 12 que entram agora na competição. Nós temos dois representantes na competição. O Criciúma, que passou pelo operário VG do Mato Grosso na primeira fase e depois eliminou o Brasiliense nos pênaltis. E o Brusque, que venceu o Grêmio Atlético São Paio de Roraima e o ABC de Natal. O sorteio da terceira fase vai funcionar assim. Os 32 clubes vão ser divididos em dois potes e essa separação vai ser por meio do ranking da CBF. No pote 1 temos Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Já no pote 2 tem os dois times catarinenses, Brusque e Criciúma. Também tem Goiás, Vasco, Juventude, Esporte, CRB, Vitória, São Paio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. Os jogos vão ser de ida e volta. As disputas iniciam no dia 1º de maio e encerram no dia 22 do mesmo mês. A novidade dessa fase é que a premiação para quem avança é a mesma, independente da divisão que a equipe joga. São R$ 3.463.000. Copa do Brasil do Futsal, Jaraguá voltou a vencer o Corinthians e garantiu vaga nas oitavas de final. Logo nos minutos iniciais, o Jaraguá abriu o placar com o Felipe. E ampliou com o Bruninho. A equipe da casa chegou a descontar com o Cardinal, mas Bruninho balançou as redes mais uma vez. 3 a 1. Na segunda etapa, o Corinthians pressionou e colocou o goleiro linha em ação. Só que não foi o bastante. O Auri Negro marcou de novo, dessa vez com o Leco. Luizinho diminuiu para o timão, mas ficou assim. Corinthians eliminado 2, Jaraguá classificado 4. Agora, o time do Norte do Estado vai enfrentar o Praia Clube nas oitavas de final da Copa do Brasil. Boa jogada, né? Teve duas chances no mesmo lance, né? Dos 30 clubes, 28 jogaram a primeira fase. O Sorocaba, campeão ano passado, e o Praia Clube, campeão da Taça Brasil de 2023, entram agora aí nesse mata-mata das oitavas. Os outros representantes de Santa Catarina são o Joinville, campeão estadual da Série Ouro, que é a nossa primeira divisão, e Cunha Porã, campeão da Copa Santa Catarina. Cunha Porã já fez o primeiro jogo contra o Chopinzinho do Rio Grande do Sul. Perdeu em casa por 4 a 3. Vai ter agora o jogo da volta, sábado, como visitantes. Sexta-feira tem o primeiro jogo entre Joinville e Atlântico e Derechim. O campeão da Copa do Brasil de futsal garante vaga na Supercopa, que possibilita a classificação para a Libertadores. Falando em futsal, Blumenau volta a jogar pela Liga Nacional na próxima sexta-feira, no ginásio do SESI, precisando da vitória contra a Tubarão, pois necessita reduzir a diferença aí de 10 pontos que existe para São Lourenço do Oeste, que no momento é o vigésimo colocado na classificação. Lembrando que neste ano vamos ter rebaixamento dos quatro últimos colocados na soma das duas últimas edições. E por isso, Blumenau hoje está lá em vigésimo terceiro e o São Lourenço está em vigésimo. Quem também joga sexta-feira pela Liga Nacional é o Basquete Feminino. Não tem rebaixamento na Liga. Às nove da noite no Galegão, na abertura do retorno, Blumenau recebe o SESI Araraquara. O time está embalado após a campanha de recuperação. Ocupa, é verdade, o sétimo lugar, mas com apenas três pontos a menos do que a equipe paulista, que está em terceiro atrás do Ituano. 20 pontos e Sampaio, líder, com 21. Ingresso com preço único de R$ 10,00 para o Basquete Feminino. Crianças até 12 anos, acompanhadas de um responsável, não pagam. Então, nós vamos ter sexta-feira, são públicos diferentes, o futsal no SESI e o basquete no Galegão. Emerson, estava acompanhando aqui no esporte, tua opinião, né? Em relação ao protagonismo aí do Campeonato Brasileiro, ao invés da bola, está sendo arbitragem. Concordou com essa punição, Emerson? Concordei, com certeza. Foram erros básicos, triviais, que redundaram aí nessa punição. E a gente começou ontem, não tivemos problema nenhum de arbitragem, na partida entre Bahia e Fluminense. Tomara que na sequência, hoje e amanhã, a gente tenha apenas que falar de bola na rede, de gols, dos atletas, dos técnicos, do protagonismo, que é o futebol, principalmente quando a bola entra. Tá certo. Obrigado, Emerson, pelo esporte aí. Valeu, Maurício. Um abraço a você. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Emerson, Luiz e...